Vamos mostrar agora aqui as duas correias que vai aqui nesse motor. A gente tem aqui a correia de dentro, que vai na primeira polia, mostrar ela aqui ó, 9PK 2338. Bom, essa correia de dentro, ela sobe aqui ó, passa lá na polia da bomba d'água, ela volta do lado de cá, passa ali ó, polia intermediária, passa pelo alternador, desce aqui na polia do ar-condicionado, sobe aqui no esticador e volta novamente pra polia do motor aqui ó. Então essa correia, mostrando aí a numeração dela e os pontos que ela passa né, ela sobe, passa na bomba d'água, polia intermediária, alternador, polia do ar-condicionado e novamente ali o tensor ó. Essa de fora aqui que é a da hélice viscosa, vamos mostrar aqui o número dela ó, 8PK 1646. Vamos mostrar aqui o, onde ela passa, ela sobe na polia da hélice viscosa. Aqui na parte de dentro, ela vem pra essa polia aqui ó, intermediária né. Essa ali ó, polia intermediária, sobe ali em cima no tensor e desce novamente pra essa polia da parte frontal aqui ó, do motor ó. Então, passa pela polia da hélice viscosa né, desce na polia intermediária e novamente passa pelo tensor e volta aqui. Então, detalhes aí dessas duas correias desse motor OM457 desse Mercedes-Benz AXO 2019. Pra você que gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal pra receber novos vídeos, novas dicas aí. Um abraço e até o próximo.